Tem muita gente comentando aqui, ele fala bala de frangoesa, de frangoesa pra cá, 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 é a bala de frangoesa que ele fala, cá, 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 mas a bala chita é de frangoesa mesmo, não é de morango, pode ser que tenha alguém pensando que essa bala é de morango, mas é de frangoesa, eu vou falar que é de morango, uma bala que é de frangoesa? pensando que eu sou analfabético, talvez, não sei não, viu, é frangoesa, não sou analfabético.